Fala aí meu amigo investidor do ecossistema de Shiba Inu, como vai você nessa manhã maravilhosa de sexta-feira? O bicho pegando aí no mercado, Bitcoin 27.749 dólares, Boni 80 centavos na Gate.io, 80 centavos aqui no Coin Go Live E a gente tem o preço da Boni, que é do ecossistema Shiba Inu, trabalhando nessa região, a gente vai falar sobre isso, hein pessoal? Ranking 154, 200 milhões de dólares de valor de market cap, 3.8 milhões de dólares é o seu valor atual, tá? De volume nas últimas 24 horas, supply já totalmente completo, não vão ser cunhadas mais Boni, o que é interessante. Até o seu topo histórico, 1829%, 18 vezes o seu valor, tá? Tá caindo 31% esse ano e tá subindo 0,65% nas últimas 24 horas. Pra quem gosta do ecossistema da Shiba Inu, a Boni aí, é a criptomoeda que pode no futuro aí até valorizar mais do que a Shiba Inu a curto prazo Mas eu acho que a longo prazo a Shiba Inu vai acabar ganhando ela, tá pessoal? Mas ela pode ser uma surpresa e chegar aos 30 dólares aí, quem sabe até os 100 dólares no futuro Até porque o seu supply é muito, mas muito pequeno, é um supply muito interessante Eu adoro criptomoedas com supply pequeno porque eu sei que elas têm possibilidade de quando elas estão baratas Subir muito na próxima alt-season, Boni pode ser uma delas Eu sou o Romaro Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like, torne-se um inscrito do canal Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda A Boni deu aí uma alta muito forte, devolveu tudo, deixou o chapéu da bruxa aí pra quem gosta Lembra do Mr. lá do outro canal do Bitcoin ao vivo, top canal também E aí a gente tem o que? Um padrão de devolução que veio buscar o suporte na região dos 77 Região dos 80 centavos de dólar, 60 centavos de dólar E aí o preço não perdeu, chegou até a perder o canal de queda Mas tá interessante Eu achei pessoal, normalmente viria aqui buscar um dólar e cinquenta, um dólar e cinco dólares Antes da queda, só que ela rejeitou a alta, tá? Perto da média móvel de oito períodos e voltou a cair O que é interessante pra mim, que esperava uma alta mais forte da Boni, tá? Então pra quem tava esperando junto comigo uma alta mais forte Pegar uma pancada aí pra cima, até um dólar e quarenta, um dólar e vinte e nove Eu esperava a Boni, só que ela rejeitou essa alta e já fiquei preocupado Espero que ela forme um fundo duplo aqui nessa região Pra gente poder modificar esse cenário, mas não tá legal não Indicadores da Boni sobrevendidos, tá? Perto da sobrevenda do semanal A Boni pode dar bom no futuro, mas agora a curto prazo Pode ser que há, depender de como se mova o mercado Como se mova o Bitcoin, como se mova a capitalização total do mercado Se a gente tiver uma queda um pouco mais forte, é capaz da Boni cair um pouco mais A gente vai olhar pro gráfico e falar sobre isso aqui também Sobrevendido, Vortex cruzando pra cima MACD subindo de novo A gente tem aí uma possível tendência de alta nos indicadores a curto prazo Preço sobe a três dias sem força compradora, tá? Pessoal, isso aqui pra mim é falta de força compradora, tá? E aí a média de oito que tava cruzada pra cima E o preço ia em direção aqui a um dólar e cinco Como eu falei com vocês que era média móvel de duzentos Falhou aqui na banda de Bollinger, tá? E aí veio testando aqui devagarzinho Tá trabalhando muito lentamente agora Se der tudo certo, a gente vai fazer um pivô de alta Que joga o preço pra média móvel de duzentos Se o mercado Bitcoin voltar a cair, corram para as montanhas O alvo de cem por cento de fibra pra cima É um dólar e nove Não acredito que bate Só acredito que bate aqui num dólar e cinco Média móvel de duzentos Só que o problema é se perder esse suporte aqui A partir de agora Do setenta e sete Ela vem testar o sessenta e sete E pode até cair além disso E esse é um problema muito grande Porque o pivô de semanal é gigantesco E o pivô de semanal indica uma mega queda Pra quem tava acompanhando meus vídeos da Bonnie Eu falei que ela tinha alvos aqui embaixo Puxei esses alvos Ela trabalhou aí o alvo de sete, oito de fibra E segurou Não chegou a dar cem por cento do alvo Que seria aqui nos setenta centavos Mas tá bom também Noventa por cento do alvo foi concretizado Vamos ver agora como é que ela vai ficar aqui Eu esperaria um pullback, tá pessoal? Só que se não tiver força compradora E o mercado no contexto geral volta a cair Eu acredito que ela vai seguir o fluxo de mercado E vai continuar caindo Essa é a minha análise da Bonnie Se você gostou, aproveita, deixa o like E torne-se inscrito aqui do canal Lembrando que nada que eu falo aqui É recomendação de compra e de venda Aquele abraço pra vocês Até a próxima e fui Tchau